Oi pessoal, dando uma passadinha rapidinha aqui para estar mostrando para vocês quem está saindo da espata. Olha o botão saindo da espata, gente. Parece que ela vai ser meio avermelhada, roxa, pelas manchinhas que está dando aqui. Aquela catileia que eu plantei na cestinha, que eu comprei na exposição e replantei ela. Está vendo? A espata estava verde. Eu fiz um vídeo mostrando até a sombra dessa espata já saindo lá dentro do botão, né? Do botão dentro da espata e deu muito certo. Ela aceitou o replante. Está lá, está no carvão, brita, pedacinho de telha e só, e uns pedacinhos de isopor. E aceitou ser replantada, está vendo? Orquídea não é muito cheia de frescura, gente. Aí, quando abrir, eu estarei mostrando para vocês. E eu plantei ela nessa cestinha aí, ó. Olha só. Dois botões, pelo que eu estou vendo, que vai dar. E aqui, ó, essa belosura aqui abriu na garrafinha. Cachepozinho de garrafa. Olha quem abriu. Está nesse cachepozinho aqui, ó. Com brita também, pedaço de tijolo, carvão. Aqui. Deu muito certo na garrafinha. Tem mais botãozinho ainda para abrir. Da mesma cor daquela outra que eu mostrei para vocês. Essa aqui vai abrir ainda. É outra chocolate também, né? Acho que agora é a época dos zoncílios florirem todas. E tem essa aqui da cestinha também, gente. Que está vindo com uma haste aqui, ó. Está vindo com uma haste floral aqui, ó. Cestinha minha também deu muito certo, gente. Às vezes as pessoas perguntam se é muito fraca essa cestinha. Não é. Eu pintei aqui para dar uma ajudinha. Ela é bem resistente. Eu tenho orquídea aqui que tem mais de um ano que está na cestinha. E a cestinha continua firme. Olha lá, tem carvão, brita e pedaço de tijolo ali. Está vendo? Mas eu queria mais mostrar para vocês isso aqui, tá? Dessa cateleia aqui. Quando abrir, eu estarei mostrando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado.